É sério. É um rio! Fico só pronto qualquer e... Olha para cima! Se olhar para cima dizem que ficas muito bem e olhar para cima. Isso, isso, isso! Se olhar para cima! Olha para cima! Olha para cima! Olha ao exterior. O que é isso? Estou de tirar fotografias, mas... Anda lá! Podes mexer à vontade, a sério. Teste a dar liberdade para te mexer. Mas é que eu não vou poder se mexer, está parada. É pá, isso é bem estar a ser de propósito. Podes, quando me dizes para estar parada, não me apetece. Tu estás a fazer de propósito. Fala, fala. Ah, agora diz qualquer coisa. Foi o ótimo! O ótimo! E só obriga-me a falar, cara. Olha para se beber um bocadinho de leite. Não, 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 não. É cansativo. Não está a filmar, tá? Não. Já não quero olhar. O que carulho, aquele... É pá, não vai ficar girando. Olha, diz cara que não é que quer saber. O que é? Mas é pá que esse é o vídeo. É que a primeira vez eu estou a filmar, pá. Estou... Espera aí. A sério, a sério. Tu estás a mudar de hoje? Deixa tu, não é que é filmar. Fala a ver como é que é. Pois é isso, então... Não, para aí, para aí. E depois... O realizador é sempre realizador. Nunca pode... Só falta... Ah, ainda não. O realizador também diz aos atores como é que... Em vez de fazer as coisas... Ah, esta porcaria está farta de gravar, pá. A vida tá farta de gravar... Está farta de gravar... Pega uma bruta melancia. Olha, um quiche de duas coras. Põe aí no meu sovaco. Aqui, vai. Pega uma bruta melancia. Põe aí no meu sovaco. Um quiche. Um quiche. Um quiche. Olha, olha. Olha... Você está de pilação, cara. Não. Não. Tu achas que estás a comer o que? A fruta? Ai, cuidado com a grande linguagem que estás a comer. Ai, tu, meu Deus do caraco. Vamos chamar a tua irmã a dormir. Vamos lhe fazer cócegas, caraca. É pá, vi-te em seu abraço. Não, não. Só não há louvor. Ai, meu Deus. Deixa-me dormir. Deixa-me dormir. Isso, é ideia. Não puxa em todo o corqueiro. Smile. Smile. Deixa-me dormir. Olá, deixa-me dormir. Ai, deixa-me dormir. Olha que eu estou mal. Olha que eu estou mal. Agora, do outro ano. Levantem a janela. Olha o louvor. Está variado as pessoas. Olha. Olha. Olha, uma fugida aqui. Estou atrás dela. Ela fechou a porta. Ela está cheia de sono. Não dá porque ela é uma parana. Olha que eu estou mal. Olha que eu estou mal. Olha que eu estou mal. Dorme aí. Gosta. Nosso ninho da amor. Deixa eu ver. Vamos todos ver o ninho da amor. Ninho da amor. Como é que se sentiu a amor de Deus? Este é suíta. 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 Uma linda e rosita. Este é um bocado de... Pelo amor de Deus que é essa merda não é... Não vai cá. Não vai cá. Não vai cá. Não vai cá. Dê que há a imagina. Vá pá. Olha altamente. É só pintar. Ela foi linda. Que chunga. Não dá isso. Não, pá, Studio Line. Studio, Studio, Studio Line. Studio, Studio, Studio Line. Não dá isso. Não, eu vou dizer como é que se faz. É assim, ó. Peraí, como é que é? Oh, Raul, filma aqui, se faz favor. No bigode. Ai! Tá sério? Tu não tens nenhuma... Não tens nenhuma música de alguma coisa que eu ia fazer. Ai, no bigode é nos bigodes. Ai, não desculpe. Ah, no quais bigodes? Ah, muitos bigodes. Está a fazer isto, é? Olha, filma a mãe delas. Filma a mãe delas. Eu também quero ser penteada. Como é que está a mãe delas? Está aqui. Isto também não é que é? Não. Já filmaste a mãe delas? Cá tá? Cá. Cá. Prontos. Eu não desculpe. Peraí, tive uma ideia. Vixe, louco. Não, vira para mim. Deixe virar mais. Não, vira mais para ali. Assim. Aí, assim. Assim. Mas assim, tu não estás a ver a ti. Vá, eu vejo a mão alija ao espelho. Ah, olha aí. É a prisão. Eu não sei lá. Vá, olha aí. Prisão, sei lá. Vá, pássaros. Vá, pássaros. Vá. 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 Devemos passar a outra... Oh! Censura! Nunca a vida. Alguém por aqui. Alguém por aqui. Oh! Já está a falar, já está a falar. Não pode ser dormido. Não pode ser dormido. Oh pá, vai as meninas agora. Não! Vamos ficar me casada. Ah pá, não deixe-me entrar. Agora sim. Agora chega, agora. Papai, ele está maior. Vá, vá. Por favor, não me faça isso. Oh, não dá gosto. A xanta está a estragar por aqui. Não dá gosto. No sabor profundo. Ela está a sair a carregar. Ah! Gostas? Não é essa? Espera, agora sim. Ah pá, mas é para mim. Ah pá, não. Ah pá, não. Ah pá, não. Não é para eu pegar um bocadinho de outra gel. Eu pegar um bocadinho de outra gel. Eu pegar um bocadinho de outra gel. Mas tu vai gravar... Vai pai, dá-me um elástico, senhora. Não é melhor este é cabelo que eu quero pegar a cama de cola. Olha a nossa escova. Onde é que está? Sena. Ah, gravar-lhe. Hã? Que gira no sol. Como estão os brincos brecos? Estão aqui a mapo-los. Tem que levar os brincos brecos. Tem que levar os brincos brecos. Não é o preto. Estes pretos não combinam nada. A tua fita preta, se achar? Isto grava é para cima. Não grava para mim. Estou a gravar para o quê? Não, é igual que eu coloco isto para o outro dia. Este é para o lado. Este está aprendendo a tocar o ninho de raros. Isto é para o úmido que eu já estou a fazer. Lápis? 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 Mas é que eu tire isto. Eu tire os óculos. Agora... Eu queria. Este batom já salta todo, sério. Ai que... Arrigo esta aérea a cair. Ó, dá cá mas é o lado depois. Eu não o que ia fazer. Tu não tens nada para pôr aqui? Não. Oh, cara. Deixa ver. Oh, não fomos aqui, chá. Para que a lava? Ah, assim uma piada. Onde é que há? Deve-se? Para, para, que agora vou para o filme. Querem-me pôr à banca. Fala-se-me um dos desenhos. Escreve. Está bem? Olha, conseguiste fazer um escoito com dois ossos atravessados? A gente não filme. Sinto uma piada. Olha, onde é que estão os teus óculos? Estão lá dentro?